Olá, estamos de volta com as notícias do governo federal. O ministro da saúde, Marcelo Castro, e a diretora-geral da Organização Mundial da Saúde, Margareth Chan, visitam neste momento os laboratórios da Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. Daqui a pouco, eles concederão a entrevista coletiva à imprensa e você acompanha ao vivo aqui na TVNBR. Em nota divulgada hoje de manhã, o Ministério da Fazenda reafirmou que mantém o compromisso com a recuperação da economia e empenho no ajuste fiscal e a estabilização da dívida pública. A nota foi divulgada após decisão da Agência de Classificação de Risco, Mudes, que reavaliou a nota de crédito do Brasil. A decisão foi divulgada esta manhã. O Ministério destacou que a agência apontou como justificativas para a nova classificação o crescimento da dívida pública, o baixo crescimento econômico e dificuldades no ambiente político, mas enfatizou o esforço do governo na formulação e envio de reformas estruturais importantes ao Congresso. O órgão apontou ainda que a consolidação fiscal buscada pelo governo e a aprovação de reformas podem contribuir para a mudança na nota da Agência de Classificação. O programa gerador da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2015 vai ser liberado amanhã no site da Receita Federal. Mais informações com a repórter Thaisa Dias. O programa que gera a Declaração do Imposto de Renda vai estar disponível a partir das 8 horas da manhã, desta quinta-feira, 25 de fevereiro. As empresas têm até o dia 29 para entregar ao trabalhador o comprovante de rendimentos de 2015, que é usado para declarar o Imposto de Renda. E o contribuinte deve enviar a declaração entre 1º de março e 29 de abril. Quem perder o prazo está sujeito à multa. A Receita sempre recomenda o cuidado para que ele faça a declaração a vez só. Inclusive aqueles que têm, principalmente, os que têm restituição, se entregar a declaração errada, tem que retificar, ele acaba recebendo a restituição mais tarde. Então, esse cuidado no preenchimento, com inversão de valores, com relação a rendimentos de uma segunda fonte, rendimentos de dependentes. Então, a gente teria, sim, muitas recomendações, mas eu diria que essas são as principais. Mas, fazer a declaração de forma correta. Turismo em alta no Brasil. No mês de janeiro, os turistas estrangeiros gastaram 650 milhões de dólares no nosso país. O volume é 14% maior que no mesmo mês do ano anterior. Já os gastos dos brasileiros no exterior diminuíram, de 2 bilhões de dólares para 840 milhões. As variações geraram o menor déficit para o mês de janeiro na Conta Internacional do Turismo nos últimos 8 anos. Segundo o Ministério do Turismo, o câmbio favorável deve ser usado para atrair mais estrangeiros para o Brasil e estimular os brasileiros a optarem mais pelo turismo doméstico. A Controladoria Geral da União conseguiu, junto ao Supremo Tribunal Federal, uma liminar que garante ao governo o direito de fechar acordos de leniência. Os acordos servem para assegurar que os casos de corrupção envolvendo empresas com contratos com a União sejam investigados, mas obras e projetos não fiquem paralisados, comprometendo os empregos relacionados a essas obras. Essa decisão garantirá que os acordos sejam conduzidos com uma maior segurança, garantidos que eles sejam feitos em articulação com os demais órgãos de controle, mas cada um respeitando as suas competências. É importante dizer que essa decisão não deve abalar a longa parceria que a Controladoria Geral da União sempre manteve com o Tribunal de Contas da União e com todos os outros órgãos de combate à corrupção. É histórica e de longa data essa parceria e os frutos advindos disso. Superada essa dúvida, tenho certeza de que os acordos de leniência terão maior segurança e poderão ser feitos com maior intensidade e maior eficiência, sempre visando o combate à corrupção. Estas foram as informações do governo federal nesta tarde de quarta-feira. Outras notícias você acompanha logo mais às sete e meia da noite no NBR Notícias ou pelas nossas redes sociais twitter.com.br tvnbr facebook.com.br tvnbr Continue com a gente, NBR é TV do governo federal. Tchau, tchau